Marcionei a motorista e tinha uma entrega para fazer em Criciúma. Ele não vai conseguir porque a ponte que liga o loteamento em que ele guarda o caminhão à estrada geral do bairro São Cristóvão está quase intransitável. Ela ficou assim no último sábado, depois da passagem de um caminhão. A reclamação é antiga e até agora só medidas provisórias foram tomadas. E agora eu tenho que tirar o caminhão lá de dentro para fazer a entrega e a ponte está nessa situação. E agora eu tenho que ficar na guarda esperando. Faz uns 20 anos que eu moro aqui e isso já vem há muito tempo. Aí vem a promessa de botar a ponte de cimento. Caiu uma vez, uma vieram e fizeram essa ponte como provisória porque vai fazer de cimento. E ali essa novela vai tocando. E o problema não é só porque a ponte caiu. A coleta de lixo, por exemplo, não é feita no loteamento, já que os agentes têm receio de passar pelo local com o caminhão. Aí complica a vida da gente. A gente se desloca lá de cima para vir trazer o lixo aqui para baixo. A gente tem que trazer todas as semanas para cá. Aí isso é de gastante para a gente, né? As crianças também acabam sendo prejudicadas pelo perigo, já que esse é o único caminho entre o loteamento e a estrada geral que dá acesso às escolas. Se desabar a ponte mesmo, como é que elas vão para a escola? Isso não pode faltar aula, não é verdade? Eu tenho a menina que pega o onze aqui, ela atravessa a ponte também. Segundo o secretário de infraestrutura do município, uma nova ponte provisória já começa a ser construída nesta terça-feira. Ele alega que a prefeitura não pode projetar uma ponte definitiva de concreto, já que o recurso depende do Ministério da Agricultura. A Secretaria de Infraestrutura apenas presta o apoio às demais secretarias para que a gente possa, então, estar garantido e minimizando a relação de serviços. Mas para que haja uma ponte definitiva, uma ponte de concreto, na verdade, transformando aquele pontilhão numa ponte, uma intervenção do Ministério da Agricultura. E aí existe uma série de fatores que precisam, então, as comunidades ou as regiões se adequarem para que haja, então, essa adequação. Outra ponte que está em estado precário é a Pêncio, que liga o centro à Unissu. Por ali passam por dia centenas de pessoas que têm as mesmas reclamações. As tábuas ali estão meio fracas já, acho que estão muito velhas devido ao tempo. Quando venta muito, ela balança demais. Falta uma sustentação, acho que poderia ser um negócio mais moderno nessa ponte. No mínimo, ter uma manutenção mensal, alguma coisa assim, né? No mínimo. Não tem luz, né? Principalmente à noite, né? À noite tá bem difícil de passar aqui. A senhora tem medo de passar? Ah, eu tenho, né? E tenho filha que passa aqui também, né? Muitos projetos foram desenvolvidos até hoje para a reforma e até mesmo a reconstrução da ponte de Arame. Mas nenhum saiu do papel. De acordo com o secretário de Infraestrutura, um novo projeto está sendo estudado pela Prefeitura. Nós não temos uma manutenção de grande porte nessa ponte há mais de 15 anos. Nós estamos agora, então, promovendo e é desenvolvido pela equipe interna da Prefeitura através do secretário de Urbanismo e Planejamento, o desenvolvimento de um projeto para que a gente possa reconstruir essa ponte, então fazer uma manutenção extremamente duradoura, com mudança de alguns materiais, reestabelecendo a questão de iluminação, mudando um pouco o seu escopo, mas permanecendo os moldes tradicionais. A ponte da Madre também deve receber trabalhos em breve. Na última semana, foi decidido em uma reunião realizada entre os prefeitos de Tubarão e de Laguna que a ponte será substituída por uma de concreto. A obra deve resolver o problema de manutenção frequente no local. Uma ponte que não está interditada, não oferece risco às pessoas que por ali trafegam, mas, no entanto, entendemos que precisa de uma manutenção mais efetiva. Para isso, contamos com o apoio da Amorel, que está desenvolvendo a relação do projeto e o termo de convênio entre esses dois municípios para que a gente possa, num prazo, num curto espaço de tempo, então estar executando, prestando esse serviço a manutenção à comunidade tubaronense e lagunense. A Secretaria de Infraestrutura trabalha atualmente em um projeto para a manutenção de todas as pontes do município. Uma empresa deve ser contratada em breve para fazer o diagnóstico de cada uma, começando pelas estruturas do centro.